Oi gente, sejam bem-vindos aqui no canal da Verde Campo. Nós somos Prio e Liz do Levemente na Cozinha e hoje vamos ensinar a fazer uma versão mais nutritiva, sem glúten e sem açúcar de uma sobremesa clássica e amada por muita gente que é o bolo de cenoura com ganache de chocolate. E é também uma receita sem lactose porque na massa do bolo nós vamos usar o iogurte lac-free sabor tradicional e a ganache nós vamos fazer com chocolate 70% e com o creme de leite fresco também da linha lac-free que são produtos maravilhosos, feitos com matéria-prima de qualidade e são ótimas opções não apenas pra consumir no dia a dia como é o caso dos iogurtes, mas também pra fazer receitas incríveis. E já que estamos pertinho da Semana Santa já salva essa receita pra fazer um almoço em família que a gente tem certeza que vai fazer o maior sucesso. E gente, o melhor desse bolo é que você não precisa de batedeira você só vai precisar de um liquidificador. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal da Verde Campo pra ficar por dentro de todas as receitas e todos os conteúdos sobre saúde, nutrição e alimentação que tem por aqui. Bata no liquidificador os ovos, o iogurte tradicional lac-free, o óleo de coco, o xilitol e a cenoura crua cortada em cubos. Em um bolo, coloque a farinha de amêndoas e a farinha de aveia e misture. Em seguida, acrescente a mistura batida no liquidificador e mexa bem. Coloque a cenoura crua ralada e por último o fermento e misture bem até que fique uma massa homogênea. Passe a massa do bolo para uma forma untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por em média 25 minutos. Enquanto o bolo esfria, derreta o chocolate 70% em banho-maria ou no micro-ondas de 30 e 30 segundos para não queimar. Depois acrescente o creme de leite fresco lac-free em temperatura ambiente e misture bem até a ganache ficar homogênea e cremosa. Coloque a ganache por cima do bolo e está pronto. Gente, esse bolo fica maravilhoso. É uma sobremesa super nutritiva. A gordura da farinha de amêndoas e da ganache ajuda o nosso corpo a absorver melhor o beta-caroteno e a vitamina A da cenoura. Então é um bolo em que os nutrientes estão bastante biodisponíveis. E é uma delícia. Todo mundo que prova ama. É impossível não gostar dele. Se você fizer, conta aqui nos comentários o que achou e até o próximo vídeo.